Olá meu amigo, minha amiga Touro, hoje estou aqui para fazer um Conselhos Astrais especial para falarmos sobre o acontecimento que eu acho que vai ser o mais importante no ano de 2018 que é a entrada do planeta Urano em cima da constelação de Touro. Mas antes mesmo de passar para o teu signo especial e dar-te informação em relação ao que é que este Urano vai andar aqui a fazer nos próximos 8 anos eu quero-te dizer que o Urano vai entrar então agora no dia 16 de Maio, vai sair no início de Novembro e volta a Carneiro que era a constelação em que está agora neste momento e depois em Março do próximo ano ele volta a entrar outra vez. E quero lembrar-te que o Urano está em cima de um planeta, em cima de uma constelação em cada 84 anos e uma vez que ele vai entrar na tua constelação era muito, mesmo muito importante tu aproveitares desta energia porque agora só daqui para 84 anos outra vez é que ele voltará cá está e provavelmente já cá não estarás, ok? Por isso era mesmo importante conheceres melhor esta energia para poderes aproveitá-lo e poderes tirar partida destas energias, ok? Então, vamos explicar o que é o Urano. O Urano tem a ver, ou vou compará-lo, a uma trevoada. E o que é uma trevoada? É quando o céu tem massas de ar de temperaturas diferentes que começam a causar alguma estabilidade e tensão em nível do ambiente e vai ser necessária uma descarga elétrica através da trevoada para que tudo volte outra vez à normalidade. O Urano funciona exatamente desta maneira. Ele trabalha na nossa vida verificando o que é que está tenso, o que é que está parado, o que é que necessita de ser limpo e equilibrado e cria essa situação, muitas vezes situações inesperadas, tal como os raios, né? Nós nunca sabemos onde é que eles vão cair ou quando é que eles vão cair ou em que necessidade é que eles vão ter e tal como os raios, ele vai criar, então, assim, situações na nossa vida que vão fazer com que precisamos de olhar para as coisas de uma forma diferente, ok? E no teu caso, vai calhar na tua constelação, ou seja, vai calhar na maneira como tu te apresentas ao mundo e como tu tomas iniciativas e vai mexer principalmente com o teu corpo físico. E é normal que tu já estejas a sentir vontade de mudar a maneira como tu te apresentas ao mundo. Por exemplo, fazer um corte no cabelo, uma mudança radical em termos de vestuário, ou alguma coisa da tua maneira de te apresentar, provavelmente até um bocadinho mais rebelde, um bocadinho mais ativa, ok? Tu já deves estar a sentir estes efeitos em ti e vais continuar a sentir agora nos próximos 7, 8 anos, ok? Por isso é que é importante tu saberes lidar com esta energia para poderes tirar partido desta situação e poderes chegar mais longe com a tua apresentação, com as tuas iniciativas. Digamos que é o teu cartão de visita, ok? Vamos mudar o teu cartão de visita. E o que o Urano faz é fazer-te perceber que tu és uma pessoa que tens muito potencial, ok? E neste caso, uma coisa que eu digo sempre em relação aos touros é que vocês têm um potencial dos 5 sentidos. Vocês têm capacidade para lidar com os 5 sentidos com uma facilidade enorme. E aquilo que tu consegues fazer é, por exemplo, ter um gosto muito apurado, um olfato muito apurado, uma visão, gostas das coisas equilibradas e bonitas e tens boa capacidade de ver coisas belas na vida, boas músicas, boa audição, ok? Mesmo questões manuais, tu tens jeito para trabalhos manuais, para coisas que sejam ligadas com as mãos, ok? Portanto, há toda aqui uma capacidade sensorial dentro de ti que tem que se vir à tona, que tem que ser mostrada ao mundo, ok? Repara que até mesmo toda esta capacidade sensorial faz-te uma pessoa super sedutora, uma pessoa que se apresenta com uma energia muito magnética, ok? As pessoas gostam de estar à tua beira, as pessoas gostam de estar perto da tua energia. Só que tu precisas de trabalhar esta energia, não é só simplesmente ter ali as ferramentas ou ter os ingredientes e não fazer o bolo, ok? Por isso é mesmo importante tu trabalhares esta energia em ti e pôs cá para fora este teu potencial. Então, principalmente, o cuidares de ti e da tua imagem, o embelezares, o sentiste bem, em termos físicos no teu corpo, o teu equilíbrio em termos físicos, ok? Mesmo até, para quem está a passar problemas, por exemplo, de cheio-se de peso, esta é uma ótima altura para perder peso, ok? Porque o urano vai trazer exatamente tudo o que é necessário para nos fazer movimentar, mas muita atenção, porque se tu não o fizeres deliberadamente, se tu não chegares à frente do espelho e achares, tipo, olha, eu não estou bem, eu preciso mudar e vou procurar alguém que me ajude, ou vou começar a fazer uma dieta, ou vou fazer ginástica, ou alguma coisa do género, o urano pode-te dar algo que te vai obrigar a ter que fazer isso. Então, por exemplo, uma doença, ok? Vai estar uma doença que te vai obrigar a ter que ficar em casa sem comer tanto, não é? E, de repente, vais ficar muitíssimo mais magra, ou mais magro, por causa desta doença, ok? Mas quem diz uma doença, diz, por exemplo, outra pessoa que precisa da tua ajuda e tu tenhas que despender demasiado da tua energia e não vais ter tanta oportunidade para lidar com a comida, como tinhas antes, não é? E podes, de alguma forma, ter que emagrecer. Portanto, este emagrecer não tem que ser uma coisa especificamente bonita, ok? Às vezes pode vir empacotada de uma forma um bocado mais mazinha, não é? Mas, no fundo, no fundo, vai-te permitir realmente tu conseguires encontrar um equilíbrio maior dentro do teu próprio organismo, ok? Tu sentiste-te melhor com a pessoa que tu és. Assim como também ao contrário, imagina que tu eras uma pessoa que já tens pouco peso e que precisas de engordar, então também poderá ser uma excelente oportunidade. Portanto, o que importa é criar o equilíbrio dentro do teu corpo para tu te sentires bem na tua apresentação, na tua pele. Quando tu olhas ao espelho e dizes, eu estou bem, eu estou bonita, eu estou bonita, eu consigo encontrar-me com o mundo porque eu, assim, eu sinto-me bem, ok? É isto que vai ser necessário que tu faças. Para além de que, vai ser também importante tu trabalhares a tua iniciativa. Portanto, não só o físico, mas também o que tu mostras ao mundo, ok? Como é que tu, os gestos que tu colocas, as coisas que tu dizes, as tuas iniciativas mesmo, o que é que tu fazes perante o mundo, as ações que tu tens, ok? Era importante tu também repensares, porque muitas vezes tu ficas ali um bocado à sambar da bananeira, à espera que alguma coisa aconteça para te fazer chegar em frente e agora a coisa vai acontecer, ela vai aparecer, podem não ser muito simpáticas. É por isso que eu queria que tivesse alguma atenção, porque se tu já estives na onda da mudança, se tu já te permitires fazer este melhoramento em termos da tua capacidade de mostrar ao mundo e de tomar iniciativas, então o grande pode ser extremamente positivo para ti. Ele vai te trazer, por exemplo, questões tecnológicas que te façam apresentar mais, por exemplo, novas redes sociais, novos grupos, novos amigos, pessoas que tu possas sair da casca e mostrar mais ao mundo quem tu és, ok? Ou mesmo, por exemplo, tecnologias que te ajudem a encontrar aquela tal beleza que tu queres, ok? Uma situação em termos de saúde, uma situação em termos de rosto, de corpo, etc. Alguma coisa, alguma pequena cirurgia, alguma coisa que tu possas fazer que seja mais no âmbito da tecnologia e que te vai ajudar a encontrar o tal equilíbrio, a tal beleza que tu precisas ou queres transmitir ao mundo, ok? Por isso, era mesmo importante tu estares atento a tudo aquilo que vai acontecer em relação à tua apresentação e as tuas iniciativas, aberto, ok? Aberta, de forma a que as mudanças cheguem aceites e mudos, ok? Porque se tu começas a resistir muito, começas a dizer não, não me quero, não é por aqui que eu quero ir, o Rano vai arranjar na mesma maneira de tu fazeres essa mudança, só que pode ser um bocadinho mais à força, ok? Por isso, eu queria que tivesses algum cuidado neste momento. Outra coisa também interessante que pode acontecer agora nos próximos anos é haver um maior desenvolvimento em relação à tecnologia de anti-envelhecimento e é uma coisa que até te pode chamar a atenção, ok? Para manter a juventude, para ficar mais bonito. Mas cuidado com os excessos, ok? Preciso ter algum cuidado para realmente tentar ir mais pelo campo da natureza, o que é natural e não tão o que é artificial, ok? Por isso, era importante também ter este cuidado, que às vezes o Rano pode te tentar com situações um bocadinho mais tecnológicas, mas que não são assim tão fiáveis como isso e, portanto, era importante também respeitares a tua natureza, ok? Não te esqueças disso. Cuidado com a alimentação, ok? Portanto, eu já falei em questão de peso, mas não só para quem tem problemas de peso. Também a questão da alimentação é extremamente importante. Se tu não estiveres a comer a comida que tem nos nutrientes certos para ti, o teu corpo vai-se começar a queixar, ok? Se é que ele já não o fez até agora, ok? Ele vai começar a dizer, não é isto que eu quero que tu ponhas dentro de mim, eu quero que tu sejas mais natural. Então, por exemplo, se tu não começares a ter cuidado e fazer uma dieta, o teu corpo pode, por exemplo, ter uma questão ligada com algum género de alergia ou alguma situação que te vai obrigar, ou intolerância, que te vai obrigar exatamente a ter que cuidar da tua alimentação, ok? Por isso é preciso de teres cuidado nesse aspecto também e a questão do exercício físico, ok? É muito importante tu fazer esse exercício para conseguires trazer mais vitalidade à tua energia e para teres mais vontade de pôr cá para fora tal dom dos 5 sentidos que tens dentro de ti e era importante que tu pusesses esses teus dons todos cá para fora para realmente poderes aproveitar esta passagem do Urano na tua vida, ok? Por isso não esqueças, se for a primeira vez que ele está a passar aqui, já não passava aqui desde 84 anos, portanto, Urano só passa no ciclo de 84 em 84 anos, portanto, vais ter esta oportunidade de ouro para aproveitar aqui esta passagem deste planeta, por isso não te esqueças, é na tua constelação, vai ser extraordinário, só tendo a estar aberto para poderes receber estas mudanças e aceitar realmente go with the flow, ou seja, aproveitar a mudança para crescer em termos da tua personalidade, ok? Espero então que tenhas gostado deste vídeo, se realmente fez diferença para ti, conselho-te a partilhar com os teus amigos, espero que eles também possam ter estes conselhos e segue-me nas minhas redes sociais e também aqui no Youtube para poderes receber os meus vídeos semanalmente. Um abraço muito grande, um beijinho enorme, então, vemo-nos num próximo vídeo. Até lá! Tchau!